Imagine-se agora em um local bem quentinho e confortável. Um local seguro, onde tudo está sob controle. Esse local todos nós já estivemos uma vez na vida. O útero materno. Aqui, aparentemente, nada pode dar errado. Mas o tempo passa e, aos poucos, começamos a nos sentir apertados e desconfortáveis. Está se aproximando o momento do nascimento. Não dá mais para adiar. Para continuarmos vivos, precisamos sair dali. De repente, uma luz forte atinge os olhos do bebê. A temperatura de 37 graus cai drasticamente e os pulmões se enchem de ar. Lembra disso? Provavelmente não. Mas essa foi a primeira crise da sua vida. E só porque conseguiu superá-la, conseguiu também ficar mais forte e preparado para a jornada que está apenas começando. Eu sou Gustavo Carricondi e te convido para prestar muita atenção no podcast de hoje. Pois vamos falar sobre um assunto importante não somente para os empreendedores, como para todos os seres humanos. Você sabe o que é resiliência? Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carricondi e Renata Liberica. Ricardo Piovan é o autor do livro de hoje. Com mais de 15 anos de experiência em liderança de pessoas, consultor de negócios e palestrante, seu principal trabalho hoje é com o treinamento e desenvolvimento de pessoas. O livro Resiliência foi publicado pela primeira vez em 2014. Um dos diferenciais do livro é apresentar diversas histórias de gente comum que, mesmo com inúmeros problemas e desafios, alcançaram o sucesso por meio da resiliência. Eu sou Ricardo Piovan, autor do livro Resiliência, como superar pressões e adversidades no trabalho. E eu acabei escrevendo esse livro depois que eu desenvolvi essa tal, dessa resiliência, né? Porque antes eu não tinha tanta resiliência assim. Qualquer coisa de ruim que acontecia na minha vida, seja profissional, pessoal, eu não sabia lidar com essas situações para resolvê-las da forma mais rápida possível ou talvez aceitá-las porque não tinham solução. E eu acabei sofrendo muito com tudo isso e os meus familiares também sofreram muito por essa falta de resiliência. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai fazendo cada vez mais treinamentos de autoconhecimento. Eu desenvolvi essa habilidade. Ricardo, define para a gente o que é resiliência. Eu tenho três definições de resiliência. Vamos começar pela primeira. A resiliência é a habilidade humana de você resolver os problemas o mais rápido que você puder. Quer dizer, quanto mais rápido você resolver um problema na sua vida, mais resiliente você é. Se vem um problema, vem uma diversidade, você demora muito para iniciar o processo de resolução, quer dizer que a sua resiliência é baixa. Só que tem uma segunda parte que é assim, alguns dos nossos problemas não têm solução. Alguns dos nossos problemas acontecem e não adianta, não tem nada que a gente possa fazer para resolver. Então, onde vem essa segunda definição, que ela se traduz numa frase que é mais ou menos assim, o que não tem solução, solucionado está. Eu tenho um pouco de preocupação de ficar falando essa frase, porque às vezes algumas pessoas se apegam só a isso. Ah, não, não tem solução. Então, o que não tem solução, solucionado está. A maioria das coisas que nós passamos, problemas, tem solução. Só que alguns deles realmente não têm. Um caso emblemático, você vê Mandela, quando Mandela foi preso. Obviamente, ele lutou para sair daquela prisão bastante tempo. Eu quero sair, eu quero ter a minha liberdade. Mas eu tenho certeza que houve um momento que ele falou algo assim, meu, eu não vou sair daqui. Eu vou ter que ficar 27 anos preso. Então, assim, o que não tem solução, solucionado está. Eu vou passar esses 27 anos preso da melhor forma possível. E aí ele fazia amizade com os guardas, amizade com todo mundo na cadeia. Ele passou aqueles 27 anos com uma resiliência lá em cima. Tanto é que, quando ele sai da prisão, ele se torna presidente da África do Sul. Quem de nós, eu acho que eu não estou nesse nível de resiliência, mas quem de nós que ficaria 27 anos preso e sairia bem, sairia pronto para ser presidente? A maioria de nós sairia totalmente quebrados aí, né? E uma terceira definição de resiliência que eu gosto muito também é de você passar pelos problemas, passar pela adversidade, resolver ou aceitar. E quando tudo isso acaba, você sai fortalecido. Você aprendeu com aquela adversidade, com aqueles problemas. Então, uma pessoa resiliente, ela passa por um processo de crescimento. Provavelmente, no próximo problema, na próxima adversidade que ela tiver na vida dela, ela vai conseguir resolver mais rápido ainda, porque ela se desenvolveu durante o processo. Com anos de experiência e centenas de grandes livros investigados a fundo aqui no ResumoCast, a gente percebeu que todo grande livro resolve um grande problema. E é por isso que ele é bom, por isso que ele desperta o interesse das pessoas. Ricardo, qual é o problema que o seu livro resolve? Essa é uma pergunta interessante. O meu livro, ele ajuda as pessoas a resolverem os seus problemas. Então, nós podemos ter problemas em várias áreas da nossa vida. De repente, eu tenho um problema de ordem profissional, eu tenho um problema de ordem financeira, eu tenho um problema de ordem de relacionamento familiar, ou relacionamento amoroso. Então, durante a vida, nós temos uma série de problemas. E o que vai ajudar a gente a resolver esses problemas? São os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Então, durante o livro, eu acabo explicando cinco comportamentos, cinco atitudes, cinco formas de pensar que a pessoa precisa adquirir para ela resolver os problemas com mais rapidez na vida dela. E, obviamente, no final de tudo isso, gerar a tal da felicidade. Porque o que a gente quer? A gente quer sucesso e felicidade. A gente quer isso. E, às vezes, aparecem esses problemas de ordem profissional, ordem pessoal, ordem amorosa, ordem financeira, que nos deixam felizes. E, se eu não tenho a resiliência, eu não consigo resolver esse meu problema. Aí, eu não tenho a tal da felicidade. Então, o objetivo final é isso, é gerar mais felicidade. E, obviamente, a resiliência ajuda eu a resolver os problemas e esse estado de felicidade acaba ficando mais forte dentro da gente. O conceito de resiliência foi estudado inicialmente na física, onde os cientistas observaram que alguns materiais possuem a propriedade de acumular energia quando submetidos a um esforço. E, depois que essa pressão externa para, o material volta ao seu estado normal. Mais tarde, a psicologia achou essa analogia útil e abraçou o termo resiliência para descrever, não os materiais, mas as pessoas que conseguem enfrentar uma pressão externa ou uma crise e, depois, retornar ao seu estado normal ou até mais forte ainda. Além de diversos exemplos de atletas, empreendedores, políticos, o livro conta a história de Ayrton Senna, que no começo da sua carreira como piloto de Fórmula 3 na Inglaterra, ele tinha muita dificuldade para dirigir em pistas molhadas. Isso mesmo, era só chover um pouquinho e ele não conseguia mais segurar o seu carro. Isso, obviamente, no início da carreira dele, foi uma crise, porque ele não conseguia marcar pontos na corrida e o seu futuro como piloto não estava bom. Então, o que ele fez em meio a essa crise? Ele começou a treinar sistematicamente quando a pista ficava molhada. Era só começar a chover e ele ia para o treinamento. Ele fez tanto isso que se tornou um mestre em segurar o carro quando a pista estava molhada. Mas você, para entender resiliência, não precisa ser um cientista, um psicólogo ou um atleta de alta performance. A lógica é bem simples. Crises sempre vão acontecer. Isso não é uma coisa ruim. Faz parte da natureza, porque as crises têm uma função, que é deixar os seres humanos mais fortes. Você vê essa parte do empreendedorismo, está muito claro ver isso nesses últimos 3, 4 anos que nós vivemos aqui no Brasil. Uma crise econômica sem precedentes. E aí, o que acontece? O empresário, o empreendedor, ele não consegue vender o volume necessário, ele não consegue mais clientes, novos clientes. E aí, de repente, começam a aparecer três tipos de empreendedores. Aparece aquele empreendedor que a gente chama que ele é submisso. Sabe, a situação está ruim, as coisas não estão acontecendo. E ele começa a pensar assim, não, é a crise, não tem jeito, não tem nada que eu possa fazer. Ele entra num estado de submissão a esse problema da crise. E aí, ele não resolve, ele não parte para cima para resolver o que tem para fazer. Um outro grupo de empresários é um outro tipo de pessoa. Aparecem aquelas pessoas reativas. A reativa é aquela que fica reclamando. Não, eu não consigo vender por causa do governo, não consigo vender por causa da economia. E ele fica entrando nesse processo de reclamação e ele também não age para resolver aquele problema. Mas tem um terceiro tipo de pessoa, que aí é a pessoa resiliente, que é aquela pessoa que ela é proativa. Ok, existe o problema, existe a diversidade, mas o que eu vou fazer para amenizar o máximo possível todo esse processo? E aí, ele começa a buscar conhecimento, começa a buscar desenvolvimento de o que ele tem que mudar dentro da organização dele para fazer o volume de vendas que, de repente, ele deseja. E é o proativo que ele é a pessoa resiliente. Você vê, vem um problema, mas eu não entro nesse processo de submissão, de reclamação, que é do reativo, eu vou entrar em ação. Sabe, o que outras pessoas, em momentos de crise, outros empresários, outros empreendedores de momentos de crise fizeram para eu modelar, para eu copiar e fazer e resolver essa minha situação? É aquela velha história, uma história antiga, meio bobinha, talvez você já deve ter ouvido isso, mas enquanto uns choram, outros vendem lenço. Poxa, quantas pessoas, no meio da crise, eles conseguiram vender, conseguiram abrir novas empresas? Sabe, eu vou até confessar uma coisa para você, Gustavo. Eu adoro churrasco, eu adoro fazer churrasco de fim de semana. E no meu prédio, eu com os meus vizinhos, sempre de fim de semana, ou um sábado, ou um domingo, ia lá, fazia um belo de um churrasco e tal. Quando veio essa crise, nossa, o churrasco virou o muro das lamentações. Todo mundo lamentando, chorando, tem os submissos, tem os reativos, eu parei de ir, eu parei de ir no churrasco. Eu falei assim, não. A minha empresa, eu vendo treinamentos, vendo palestras, também estávamos nesse processo de crise. O que eu vou fazer? Eu não vou ficar chorando, eu vou vender lenço aqui nesse processo. É um conselho prático para um empreendedor aí, ou qualquer pessoa que está enfrentando um momento de crise. O que ela pode fazer agora, quando acabar de escutar esse podcast? Ou pausar o podcast e fazer agora? Está com problema? Vai buscar conhecimento. As pressões e adversidades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Vai ler livro, vai participar de palestras, treinamento, que você consegue resolver esse seu problema. Poxa, nessa crise, quantas startups foram criadas e estão aí bombando, funcionando? É que não pode entrar na submissão e na reação, tem que entrar na proatividade. Para quem não tem o seu próprio empreendimento, mas tem emprego, por exemplo, o que fazer no momento de crise? É a mesma coisa. Você vê, faltam, para 72% dos executivos brasileiros, faltam líderes na empresa. Faltam líderes extraordinários. E quantas pessoas nas empresas, elas sofrem com o seu líder? Você vê, o líder é um fator de sofrimento. Toca a musiquinha do Fantástico domingo à noite e o cara pensa, putz, amanhã eu tenho que aguentar o meu líder. Sabe, e de novo, se eu entrar na submissão, não, meu líder é assim, tem que ser desse jeito, eu vou sofrer com ele mesmo, falta de resiliência. Se eu começo a ser reativo, começo a discutir com o meu líder, começo a brigar com ele, falta de resiliência. Agora, eu posso ser proativo, o que que eu posso fazer para aguentar essa agressividade do meu líder? O quanto que eu posso crescer? O que que eu posso fazer? De repente, até mesmo dar um feedback para o meu líder e montar em conjunto com ele um plano de ação para ter menos sofrimento aqui no trabalho. Ou até mesmo mudar de trabalho. Eu vou demitir o meu líder, eu vou demitir, eu vou buscar um novo líder, eu vou contratar um novo líder para mim, ou eu vou abrir o meu próprio negócio para eu poder colocar a cultura. Sabe, Gustavo, tem que entrar em ação, tem que fazer alguma coisa. E o grande problema é que a maioria das pessoas não tem essa resiliência. Eles realmente acabam nessa parte da submissão, eles ficam submissas aos problemas ou ficam reativos, só reclamando pelos cantos dos corredores da empresa. O que que eu vou fazer? Eu acredito muito que tudo na vida é uma questão de um terço. Sabe, um terço depende de mim. No caso da empresa, né? Um terço depende de mim. Um terço talvez dependa do meu líder e o outro um terço dependa da economia. O que que eu vou fazer no meu um terço? Eu estou fazendo 100% da minha parte para resolver esse problema? A grande maioria das pessoas, não. Eles não estão fazendo 100% da parte delas. Ficam só culpando os outros dois um terços. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Agora um recado para você que nos acompanha aqui no ResumoCast. Estamos a menos de um mês para o lançamento do aplicativo do ResumoCast. Este áudio está sendo gravado em março de 2019 e no início de abril estará disponível nas versões para iOS e para Android. A primeira versão, a versão beta do aplicativo que estamos preparando para facilitar o seu acesso ao melhor podcast de negócios do Brasil. Como todo canal que cresce rápido, nós recebemos diversas solicitações dos nossos ouvintes. que nos acompanham em diversas mídias no YouTube, no Facebook, no nosso próprio site, através dos aplicativos de podcast que já existem no seu celular. Mas a intenção desse aplicativo dedicado do ResumoCast é consolidar todo o conhecimento dos melhores livros de negócios em um local prático, intuitivo e atualizado que é o nosso novo aplicativo. Agora, para você que já é o nosso ouvinte premium, essa novidade vai ser muito boa para a sua experiência, porque lá nós iremos consolidar todos os conteúdos do premium que existem hoje, que são os episódios sem anúncios comerciais, o acervo do ResumoCast 10 minutos, materiais em texto sobre os livros e a divulgação dos episódios semanais no domingo ao invés da segunda, ou seja, o ouvinte premium escuta um dia antes o ResumoCast. Então, todas essas coisas estarão lá no novo aplicativo do ResumoCast de forma acessível, intuitiva e organizada. E o mais legal de tudo, o aplicativo do ResumoCast é free, 100% de graça. Você terá a opção de se tornar premium, mas se não quiser, pode acompanhar exatamente os mesmos conteúdos que temos aqui lá pelo aplicativo de uma forma mais conveniente e prática. Então, continue nos acompanhando porque nas próximas semanas teremos mais novidades sobre o novo aplicativo do ResumoCast para iOS e Android. Se você está nos escutando depois de abril de 2019, vá até a sua loja favorita de aplicativos, baixe o aplicativo do ResumoCast para ter certeza que está tendo a melhor experiência com o nosso conteúdo e deixe a sua avaliação. Agora vamos voltar para o livro Resiliência. Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do próprio autor. Está cada vez mais difícil lidar com as pressões no trabalho. Não quero parecer pessimista nem bancar o cavaleiro do apocalipse corporativo, mas para ser bem franco, não acredito que a situação vá melhorar. Você acredita? Acho que também não. Tudo indica que, pelo menos nos próximos anos, a velocidade das mudanças continuará acelerada, a competitividade prosseguirá se intensificando e as empresas continuarão perseguindo resultados cada vez mais ambiciosos, pois afinal precisam sobreviver. Nesse cenário, mais do que nunca está sendo valorizado a habilidade humana de superar adversidades e pressões, a resiliência. A pessoa resiliente é aquela que sofre crises, enfrenta mudanças ou situações de forte estresse e consegue dar a volta por cima, transformando o sofrimento em competência. Quando me ouvem fazer essa análise da vida, as pessoas me dizem Nossa, Ricardo, que visão pessimista. Pois não acho que estou sendo pessimista, e sim realista. A vida é assim, quer gostemos ou não. adversidades, pressões, crises e tudo mais fazem parte dela. Pessimismo é acreditar que não temos capacidade para enfrentar todos esses processos. E temos. Estou convicto disso. Tá, mas agora que você já sabe que algumas pessoas têm mais resiliência do que as outras, como pode fazer para descobrir qual é o seu nível de resiliência. Existe alguma dica para identificar sintomas de que está na hora de aperfeiçoar a sua resiliência? Normalmente, pessoas que não são resilientes, elas têm um nível de ansiedade muito forte. O que é ansiedade? Ela é um medo. Eu tenho um problema, eu não sei resolver esse problema, o caso das vendas, por exemplo, conquistar mais clientes, e aí eu começo a ficar ansioso. E aí a ansiedade, eu não consigo dormir direito à noite, a ansiedade, eu de manhã, o meu cérebro está trabalhando tanto com essa ansiedade que eu acabo ficando muito cansado. Então, se você está muito ansioso, está muito cansado, de repente, você não está sendo resiliente para resolver esses problemas. E eu queria dar uma dica para o empreendedor, é uma dica muito simples, uma coisa que ele pode fazer junto com a equipe dele para resolver eventuais problemas que ele tem na empresa dele. Eu estou falando aqui de vendas, volume de vendas, volume de clientes, por causa dessa crise econômica, mas de repente o seu problema não é vendas, o seu problema é que os seus liderados não atendem bem o cliente, não conseguem entregar o produto com qualidade, sei lá. E aí eu quero dar uma dica, é uma dica muito simples que você líder, você empreendedor pode fazer junto com a sua equipe para resolver esse problema. Faz o seguinte, marca um dia uma reunião com toda a sua equipe, colocam eles numa sala de reunião ou numa sala de treinamento, pega uma folha de flipchart, pega uma folha de flipchart e escreve lá em cima da folha assim, que bom. E vira para os seus liderados, para os seus funcionários e fala assim, pessoal, digam para mim tudo que é bom aqui na nossa empresa, tudo que está funcionando, tudo que está muito legal. E aí de repente eles começam a falar, poxa, a gente é bom nisso, a gente é bom naquele outro e tudo que eles falam, você líder, você empreendedor, vai colocando no flipchart, vai colocando. Então deixa eles falarem, tá, empreendedor? Não é para você falar, é para eles falarem. Quando não tiver saindo mais nada, aí você começa a falar, aí você começa a falar. Aí depois que acabou, tira, arranca essa folha do flipchart, cola na parede, bota uma fita crepe lá, cola na parede. Aí você vai pegar uma outra folha de flipchart e nessa folha você vai escrever assim, ó, que mal. E você vai virar para os seus liderados, os seus funcionários e falar assim, gente, tudo que não está legal aqui na nossa área, no nosso departamento, na nossa empresa. Tudo que tem que está com problema. E deixa eles falarem, não é para você falar. Aí eles vão começar a falar, poxa, não estamos vendendo, o cliente está ligando reclamando, o produto não chega no tempo certo, o produto está com falta de qualidade, deixa eles falarem. Quando eles acabarem de falar, aí você entra. Pô, pessoal, esqueceram desse ponto aqui, esqueceram desse ponto e aí você completa. Aí pega essa folha, coloca na parede de novo, coloca lá na parede do lado do que bom. E aí você vai pegar uma terceira folha de flipchart, você vai escrever assim, que tal? E você vai virar para eles e falar assim, gente, qual é o problema número um? O principal, desses nove problemas que nós colocamos aqui no que mal, qual que é o principal? Ah, é o volume de vendas que não está legal. Ok, então coloca lá, volume de vendas que não está legal. Gente, que tal? O que nós vamos fazer para resolver esse problema? E começa a tirar deles a solução disso daí. Você também pode falar, colocar a sua solução. Mas uma coisa muito legal é que quanto mais alto a gente vai no organograma da empresa mais longe fica dos clientes. Os liderados estão mais próximos dos clientes. De repente, eles começam a trazer soluções. Bom, então que tal para aquele problema? Gente, o segundo maior problema que nós temos aqui no que mal, qual que é? Ah, qualidade do produto e tal. Vai lá, e aí gente, o que nós vamos fazer para resolver? Você vê, uma pessoa resiliente, ela de repente usa ferramentas para resolver os seus problemas, sabe? E não fica pensando só você, porque causa a tal da ansiedade, você não dorme à noite, não tem energia no dia seguinte, a autoconfiança vai indo lá para baixo cada vez mais. Usa uma ferramenta para entrar em ação. E uma coisa muito legal com essa ferramenta é o seguinte, a maioria das coisas, quem vai ter que fazer serão os liderados, serão os seus funcionários. E como eles participaram da elaboração do plano de ação, como eles participaram do que mal, eles ficam mais engajados para fazer o plano de ação. E aí, as soluções começam a ser resolvidas, sabe? Tem que partir para cima. E parte para cima como? Com conhecimento. Pô, aqui no Resumo Cash, você está adquirindo um conhecimento. Talvez você acabou de adquirir o conhecimento do que bom, que mal e que tal, que é uma brasileirada análise SWOT. A análise SWOT é muito legal, mas é um pouco complexa. O que bom, que mal e que tal, você aprendeu isso, eu desafio você amanhã, juntar a sua equipe e fazer isso daí. Aparecerão várias soluções para os velhos problemas que você tem aí na sua empresa. Provavelmente, se você já chegou até aqui no episódio, está convencido de que crises ocorrem em ciclos. São coisas da natureza e são necessárias para os seres vivos. Mas o Ricardo teve uma experiência de vida extremamente interessante e ele ficou tão obcecado por crises que ele nem mais espera uma crise chegar. ele recomenda no seu livro que você provoque as suas próprias crises. Aí já está indo para um nível de resiliência extraordinário, a meta-resiliência que a gente acaba chamando. Eles acabam provocando as suas próprias crises. Então, eu tenho um caso pessoal, eu tive uma empresa de tecnologia por 18 anos. Por 18 anos, eu tive uma empresa, uma soft house que desenvolvia sistemas de comércio exterior. E quando chegou no ano 17, no ano 18, eu já não estava me sentindo tão feliz com essa empresa. Eu não estava tendo tanta felicidade. E eu começava a ficar mais ansioso, entristecido, já não acordava com aquela vontade de manhã de trabalhar. E eu comecei a perceber esses pontos em mim, essa tristeza, essa falta de motivação que eu estava tendo. E aí eu falei, alguma coisa está errada. Porque durante 16 anos, eu era super motivado, super feliz com essa minha organização, com essa minha empresa. O que está acontecendo? E aí eu comecei a buscar um conhecimento sobre o para que eu nasci. Eu gosto muito de uma frase que é mais ou menos assim, existem dois grandes dias na vida de uma pessoa. O dia que ela nasce e o dia que ela descobre o para que ela nasceu. E dentro de um treinamento que eu estava fazendo, eu descobri que eu havia nascido não para ser um empreendedor de comércio exterior, de informática, de tecnologia. E sim, eu havia nascido para ser um professor, para ser um treinador. Era aquilo que fazia o meu coração cantar, era aquilo que fazia eu ter muita vontade de trabalhar. E aí eu provoquei uma crise na minha vida. Eu vendi a minha empresa de tecnologia e comércio exterior. Eu troquei uma coisa totalmente certa, porque eu ganhava muito dinheiro com essa empresa. e eu fui trabalhar com uma coisa totalmente incerta. Eu ia começar do zero. Eu havia começado essa minha empresa de tecnologia em 1990, uma empresa que dava muito resultado, ganhava muito dinheiro. Eu ia trocar por uma coisa totalmente incerta, que era eu começar uma carreira de palestrante, treinador, totalmente do zero. Você vê, eu forcei a minha crise. E quando você força a crise, quando você provoca a sua crise, você fica mais no controle. Você fica mais do controle, porque, poxa, eu vendi a empresa, tinha um dinheiro para eu conseguir trabalhar por alguns anos sem ter receita e tal. Então, é muito importante que as pessoas, elas estão insatisfeitas, estão felizes, ela provoque a crise dela. De repente, você está infeliz no seu trabalho, infeliz com aquilo que você faz, infeliz com o seu chefe, porque às vezes não é o que você faz que está ruim, e sim as pessoas que estão lá, o seu líder, as pessoas, provoquem essa crise. Talvez você vai ter que pedir a crise, vai ter que pedir a demissão para poder trabalhar em outro lugar, monta um plano de ação, poxa, eu vou me trocar dessa empresa daqui a quatro meses, eu vou começar a trabalhar um currículo, vou contratar alguém para ajudar eu a fazer essa transição. Tem gente que provoca a crise no casamento. Eu não estou falando para você se separar, faz o máximo para que isso não aconteça, mas tem gente que está tão infeliz aquele processo, está tão ruim, eu vou ter que provocar uma separação. É você perceber esses sinais de ansiedade, de medo, baixa autoestima, a depressão. Gente, em 2020, a OMS, ela tem um estudo que ela mostra que a depressão vai ser a doença mais incapacitante a partir de 2020. A partir de 2020, a incapacitação das pessoas estarão em cima da depressão. E o que é a depressão? É um caso de ansiedade que não foi cuidado. Ansiedade, 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 não teve resiliência para resolver o problema que dava ansiedade, isso daí gera depressão, o que vai mais incapacitar as pessoas a partir de 2020. E aí depressão, depressão é o primeiro caso motivo de suicídio. Essa parte de suicídio, isso não está sendo uma coisa muito falada, mas a cada 40 segundos há um suicídio no mundo. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. E tudo isso começa por uma falta de resiliência lá atrás. Um problema que eu tinha, eu não cuidei, eu não tive resiliência para resolver esse problema, aí depois começa a vir uma ansiedade, aí eu não cuido da ansiedade, vira depressão e o suicídio. O livro Resiliência traz grandes lições para todos que desejam evoluir e conquistar cada um dos seus sonhos nesse cenário atual de gigantes dificuldades e extrema velocidade. Lição 1 Resiliência não é um dom. Você também descobrirá que a resiliência não é algo com o que se nasce, como um dom, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida. Lição 2 Princípios de resiliência 1 Ter consciência de que dificuldades fazem parte da vida e é preciso conviver com elas. 2 Compreender a natureza humana e buscar o contato com o seu eu superior. 3 Persistir lutando para superar as adversidades. 4 Encarar o problema, tomar as decisões necessárias e investir energia para solucioná-lo. 5 Entender que as dificuldades da vida nos tiram da zona de conforto e proporcionam crescimento. Lição 3 Existem 4 estágios da mudança. Primeiro estágio Inconsciente e Incompetente É aquele momento em que você não tem consciência de que lhe falta uma competência. Segundo estágio Consciente e Incompetente É quando você sabe que tem uma dificuldade mas não sabe como mudar. Terceiro estágio Competente e Consciente É quando você pratica conscientemente uma habilidade que está desenvolvendo. Quarto estágio Competente e Incompetente Quando você exerce a habilidade automaticamente sem nem se dar conta de que está fazendo Lição 4 As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento Ou seja Você está com problemas para vender? Busque mais conhecimento na área de vendas Está com problemas com seu filho? Busque conhecimento sobre como educá-lo de forma diferente e melhorar a relação de vocês Está com problema no seu relacionamento amoroso? Busque conhecimento sobre como solucionar essa situação Foque sempre na solução Já exploramos bastante o tema da resiliência Todo esse conteúdo foi suficiente para o autor Ricardo Piovain apresentar em seu livro 5 princípios das pessoas resilientes Esses princípios podem funcionar como uma bússola um norte para quem busca se tornar uma versão melhor melhor de si mesmo O primeiro princípio diz que a pessoa resiliente tem consciência de que dificuldades fazem parte da vida e é preciso conviver com elas O segundo princípio diz que a pessoa resiliente compreende a natureza humana e busca o contato com o seu eu superior O terceiro princípio diz que a pessoa resiliente não desaprendeu a lutar e persiste em encontrar uma saída para as adversidades O quarto princípio fala que a pessoa resiliente encara o problema toma decisões necessárias e investe a sua energia para solucioná-lo O quinto princípio diz que a pessoa resiliente entende que as adversidades da vida nos tiram da zona de conforto e proporcionam o crescimento Lembra da história do útero materno no começo desse episódio? No meu livro eu destaco que uma pessoa resiliente ela trabalha cinco aspectos da vida dela O primeiro aspecto é um aspecto muito interessante ela tem consciência que as dificuldades fazem parte da vida Eu entrevistei muitas pessoas resilientes Eu coloquei muito a minha história no livro mas eu entrevistei outras pessoas E é muito interessante uma pessoa resiliente aparece um problema na vida dela aparece uma dificuldade ela não se assusta ela pensa assim pô, estava demorando para acontecer alguma coisa porque ela sabe que a vida humana a nossa vida é feita de altos e baixos sabe, tem hora na nossa vida se você olhar para a sua vida para a minha vida para a vida de qualquer pessoa tem momentos que está muito legal mas tem momentos de problemas é assim nós não vivemos num planeta num mundo onde é só felicidade só felicidade existem problemas e o primeiro pilar é esse ela tem consciência disso ela não se assusta quando acontece um problema o segundo pilar ela compreende a natureza humana ela sabe lidar com as pessoas porque você pode ver alguns problemas na sua vida estão relacionados a fatos a acontecimentos outras são a relacionamentos pessoas difíceis na sua vida talvez o marido a esposa o pai a mãe o filho o colega de trabalho o chefe então uma pessoa resiliente ela sabe lidar com as pessoas ela acessa um tal de eu superior que eu falo lá no livro e ela consegue acessar o eu máscara o eu inferior e sabe lidar com as outras pessoas é interessante uma pessoa resiliente ela não permite que uma outra pessoa a abale o líder vem todo desequilibrado uma pessoa resiliente ela pensa você não vai entrar aqui dentro não uma pessoa resiliente ela entende alguma coisa mais ou menos assim bagunça o meu jardim mas não toca na maçareta da minha porta aqui dentro você não vai entrar eu não permito que você me abale emocionalmente o terceiro pilar é uma pessoa resiliente ela não desaprendeu a lutar ela é muito persistente sabe ela vai fazer quantos movimentos forem necessários até ela resolver o problema dela a persistência é uma característica de uma pessoa resiliente porque na maioria das vezes as pessoas têm um problema elas fazem uma tentativa para resolver o problema e não resolve não consegue resolver o que a maioria das pessoas acaba fazendo desiste uma pessoa resiliente não ela faz quantos movimentos forem necessários até ela conseguir resolver aquele problema inclusive tem um estudo uma pesquisa muito interessante que ela mostra que normalmente a gente consegue resolver um problema uma adversidade na nossa vida na tentativa 3.8 há uma grande chance que na primeira na segunda na terceira tentativa ação o primeiro que tal o primeiro segundo terceiro que tal que você fizer não resolva o problema na totalidade você vai precisar do 3.8 se nesse resumo que é você guardar só isso na sua cabeça e praticar isso a sua resiliência sobe de nível normalmente as coisas se resolvem na tentativa 3.8 o quarto pilar da resiliência do meu livro é encarar o problema e tomar decisões pessoas resilientes elas tomam decisões eu até no livro eu acabo dando uma dica de como você toma a decisão cara você tem um problema pensa em 3 4 5 possíveis soluções para esse problema conversa com as pessoas apresenta essas 4 5 soluções que você pensou e elege uma e parte para cima parte para cima com tudo se não funcionar volta para o pilar anterior usa outra usa outra mas pessoas resilientes elas tomam decisões nem se for uma decisão errada que eu vou testar e depois eu vou lá e eu organizo e tem muita gente que não toma decisão fica procrastinando empurrando com a barriga causa da ansiedade por causa desse problema e o quinto pilar esse é um pilar bem filosófico um pilar bem até digo espiritual pessoas resilientes elas chegam a agradecer os problemas e as adversidades da vida dela porque elas sabem que esses problemas essas dificuldades é que fazem elas saírem da zona de conforto e ter crescimento normalmente uma pessoa resiliente veio a dificuldade veio o problema ela parte para a solução ela cresce naquilo e talvez no próximo problema ela resolva com muito mais facilidade para quem está inserido dentro de um problema está sofrendo muito talvez é um pouco difícil compreender isso que eu estou falando de agradecer o problema o problema a dificuldade é uma forma que Deus o universo eu não sei que nome que você dá para essa força maior é uma forma que Deus o universo faz você crescer faz você sair de uma zona de conforto e buscar um conhecimento e ser um ser humano melhor uma pessoa melhor um profissional melhor resilientes agradecem os seus problemas agora se você está pensando em empreender em um mercado incerto e cheio de adversidades como é o caso das startups de hoje presta atenção na história da empresa do Ricardo os tempos mudam mas as histórias se repetem eu abri a minha empresa em 1990 e o que a minha empresa fazia nós criamos um sistema que ele preenchia a guia de importação e a declaração de exportação para você importar precisava preencher dois documentos e na época as empresas preenchiam na máquina de escrever e aí a gente desenvolveu um sistema computadorizado lá que a pessoa preenchia no sistema o sistema fazia o cálculo e fazia as guias declarações de importação com muito mais facilidade e aí a gente entrou numa zona de conforto porque vendeu muito funcionou muito isso daí a gente cinco anos vendemos funcionava só que chega em 1995 o governo desenvolve esse sistema para distribuir gratuitamente para as empresas fazer uma analogia era como antes você preenchia o imposto de renda você preenchia na mão e aí veio o governo entregou um sistema gratuito e as pessoas preenchiam pelo sistema aconteceu a mesma coisa o governo o que eu vendia o governo começou a dar de graça para as pessoas e chegou nesse momento eu falei ferrou vamos ter que fechar a empresa porque o governo dá de graça aquilo que a gente e aí você começa a entrar naquele grau de ansiedade e aí é onde eu li um artigo de Peter Drucker chamado A Decisão Eficaz porque eu precisava tomar uma decisão naquele momento se você der um Google aí você vai encontrar esse artigo A Decisão Eficaz e nesse artigo o Peter Drucker ele ensina a tomar uma decisão a você resolver esse problema e o que o Peter Drucker fala é algo mais ou menos assim passo número um escreva precisamente o seu problema pega uma folha e escreve o problema por que o Peter Drucker fala isso? porque quando nós temos um problema a gente tende a deixar o problema no campo mental a gente tende a aumentar o problema mais do que realmente ele é como é que estava na minha cabeça a minha empresa vai falir eu não vou conseguir pagar os funcionários eu não vou conseguir pagar as contas de casa os meus filhos precisam ir para a escola não vou conseguir meu, eu vou ficar pobre sabe, a cabeça ela começa a aumentar o problema mais do que é quando você usa essa técnica do Peter Drucker você escreve você escreve precisamente o seu problema sabe, o meu problema é que o governo brasileiro fez um sistema parecido igualzinho ao meu eles vão entregar de graça uma coisa que eu vendo esse é o meu problema e aí a segunda parte do que o Peter Drucker fala o Peter Drucker diz assim agora escreva três possíveis soluções para o seu problema quais são as três possíveis soluções e aí você começa a pensar e é interessante ele fala assim não escreva uma escreva no mínimo três porque se você escreve uma você escreve a melhor e a pior você tem que escrever três possíveis soluções porque dessas três uma vai ser a melhor outra vai ser a pior então a primeira solução é eu vou fechar a empresa vou voltar a ser funcionário de uma organização vou vender software para uma outra empresa segunda solução eu vou mudar o core business da minha empresa não vamos trabalhar mais com comércio exterior vamos trabalhar com franquia naquela época estava explodindo franquia terceira opção eu poderia conversar com os meus clientes e descobrir outras necessidades que eles têm que de repente eu posso automatizar então eu coloquei essas três soluções na mesa e eu consegui identificar a melhor e a pior e aí eu comecei eu percebi que a terceira ela melhor identificar novas necessidades dos clientes e aí eu comecei a visitar os clientes falar do problema que eu ia passar e o que mais eles precisavam para resolver de problema e eles começaram a trazer um monte de problemas que eles tinham que precisavam ser automatizados o Ricardo diante de uma adversidade pivotou o seu negócio e conseguiu validar um novo problema para resolver eu e o meu sócio eu lembro a gente juntou toda essa informação começando a programar dia e noite um novo produto tal solução é resultado de tudo isso em cinco anos nós conseguimos mil clientes nos outros dois anos nós triplicamos o número de clientes usando automatizando outras necessidades dos clientes fazendo produtos satélites a esse produto do governo e você vê tudo isso veio de utilizar uma ferramenta que Peter Drucker ensina é por isso que eu falo toda vez que você me ouvir aqui no resumo que é você vai ouvir as pressões e dificuldades se dissipam à luz do conhecimento vai buscar conhecimento eu fui buscar o conhecimento do Peter Drucker e o engraçado é que depois eu comecei a entrar um pouco mais a fundo nisso eu vi que isso não é de Peter Drucker isso estava no livro de Dale Carnage Dale Carnage escreveu sobre isso depois eu fui um pouco mais a fundo eu vi que isso não é de Peter Drucker e Dale Carnage isso é de Aristóteles Aristóteles muito tempo antes de Cristo ele já falava sobre como resolver problema através desses três passos que a gente está falando os problemas e adversidades da vida nos tiram da zona de conforto e proporcionam crescimento por causa desse problema a minha empresa cresceu três vezes uma coisa que eu achava que ela ia realmente acabar o ResumoCast vai ficando por aqui e lembrando que a nossa intenção é trazer insights que você possa aplicar na sua jornada empreendedora e também incentivá-lo a comprar o livro e se aprofundar ainda mais na obra e nas ideias do autor então pessoal se você quiser melhorar a sua resiliência quero te dar dois presentes aqui são dois e-books que eu escrevi um e-book são sobre as oito habilidades que decretam o seu sucesso profissional nesse e-book eu destaco oito coisas que você precisa fazer para você se destacar como um empresário empreendedor ou como um profissional aí na empresa e um outro presente que eu quero te dar é o meu e-book sobre os cinco erros que os líderes cometem na hora de aplicar o feedback feedback é a principal ferramenta de gestão de pessoas se você é um líder se você é um empreendedor você precisa aprender o feedback eu quero mostrar isso para você então entra nesse link aqui resumocast.com.br barra Ricardo Piovan você vai poder lá fazer o download desses dois e-books para você desenvolver melhor a sua carreira ou o seu negócio aí resumocast livros para empreendedores e aí e aí